Olá, eu sou a Viviane Villela, esse é mais um programa do E-Commerce Brasil, seja bem-vindo. Hoje nós estamos conversando com o Renato Gonzaga, que é da Clia Seio, e a gente vai falar um pouquinho sobre uma das expressões mais originais que eu conheço do E-Commerce Brasil, mas que tem toda uma filosofia e que ajuda a fomentar a excelência no E-Commerce brasileiro. A gente vai estar falando se você é você. Renato, seja bem-vindo. E eu gosto de coração mesmo dessa frase, desde a primeira vez que eu estive aqui, mas eu me apaixonei pela filosofia do que é que tem por trás. A gente falar sobre gestão de risco hoje no E-Commerce ficou comum, sem pensar o que é que está por trás. E aqui vocês têm toda uma ciência que foi criada, além de uma filosofia que isso respinga em todas as áreas da empresa e na forma como vocês fazem negócio. Então eu queria conversar um pouquinho, só para a gente começar, vamos falar um pouquinho de cenário, das coisas de risco, para falar, para situar o que é que a Clia Seio faz e o que é que vocês fazem de tão diferente no mercado. Isso que eu acho que é bacana. Não, bacana. Primeiro, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Eu acredito muito nesse tipo de projeto porque ajuda a construir o mercado que está cada vez mais pujante. E você é você, Engenha? Tenho dúvidas de vez em quando. Como é que você sabe que eu sou eu quando estou fazendo uma compra? Como é que eu sei que você é você quando você está indo na banca de jornal? Na banca de jornal. Domingo de manhã. Como é que eu sou eu? Recém levantado assim. Pro nosso Deus. Isso não é bom, pessoal. Como é que é essa história do você é você? Pois é. Quando nesse exemplo que eu falei da banca de jornal, você está lá sem documentos porque você deixou em casa, você acabou de acordar e quando você vai no trajeto de casa até a banca, você já dá uma série de pistas para nós, se você é você. Porque você, a real, cumprimenta o jornalheiro de uma forma X, tem a preferência por passar na padaria primeiro e tomar um café ou fazer algum outro comportamento. Verdade. Tem todo um ritmo nessa compra, nesse caminho. Nesse percurso que o café está fazendo, sim. Então, você tem uma série de indícios, conforme o contexto, que vão dar para nós elementos para autenticar você, ou seja, para realmente falar se você é você que está fazendo a compra lá do outro lado. Na nossa realidade, a gente fala disso principalmente para a compra não presente, né? Que é quando você compra com cartão de crédito, seja no site, seja no televenta. Ou seja, quando o cartão não está presente, né? Quando o cartão não está presente. Não está presente. O conceito é justamente esse. Pronto. E como é que você diz que eu sou eu quando o cartão não está presente? Já que a Viviane está presente, mas através de uma tela do computador. Como é que você sabe que a Viviane é Viviane? Pois é. Eu não posso pedir documento para você. Não. A gente pede a identidade, pede comprovante de endereço. Como é que você sabe que eu sou eu? Como que eu sei se você é você, deixando o processo de venda limpo, deixando o processo de venda ágil, seguro, respeitando a privacidade do outro lado. Porque quando você começa uma relação online ali, você está buscando comodidade, você está buscando rapidez, você está buscando segurança. Sim, inclusive para o cartão que eu estou colocando lá naquele site. E aí, é importante a gente pontuar, você perguntou sobre o contexto, né? Aonde que entra essa etapa? A gente entra essa etapa, é. Para cartariar direitinho. Quando você vai vender na internet, você precisa do quê? Você tem alguma ideia do que você pode usar? Não, não faço a mínima ideia. Vamos fazer de conta que eu não sei de nada. Você está querendo começar a vender? Eu estou querendo começar a vender. Aonde eu encaixo isso? Dentro da estrutura da minha empresa, por exemplo, do meu e-commerce. Para que você venda pela internet, se a gente fosse falar o básico, você precisa de uma plataforma que vai ser o que o pessoal chama de front-end, é a cara da sua loja. Essa plataforma vai te dar cadastro de produtos, de pedidos, de clientes. Dessa plataforma, você precisa conseguir processar pagamentos. Então, você pode usar, por exemplo, o serviço de um gateway, que vai pegar aquela transação e transformar realmente aquele site num e-commerce, né? Porque para a compra eletrônica, você precisa do pagamento sem eletrônico. E aí você vai processar o pagamento através de um gateway. Depois que você processou o pagamento, no mundo físico, fazendo um paralelo, você faz o pagamento no POS, né? Certo. Quando você faz o POS, você põe senha ou assina. Isso. No mundo não presente, alguém precisa autenticar, falar se essa pessoa é ela mesma. E aí, nessa etapa que entra a cliente aí, porque depois que você passou o pagamento no gateway, ou antes, conforme o caso, mas naquele momento, você vai autenticar a transação. E falar, ó, essa pessoa é ela mesma que está comprando. E aí, o próximo passo é liberar aquele pedido para o seu pick and pack, que é quando você vai procurar aquele negócio que você vendeu no seu estoque e deixar ele pronto numa caixinha para ser entregue. E a última perna desse processo que a gente está falando seria a entrega, através da logística. Que é uma coisa que hoje tem tempos meio que pré-definidos para algumas coisas. Não vai mudar tanto. Exatamente. Então, o seu diferencial, nesse momento onde é que a cliente ou entra, ele consegue ajustar, o empresário consegue ajustar para que ele ganhe uma certa agilidade? Exatamente. É uma oportunidade de um problema, que é uma questão que você fala, puxa, eu tenho medo de fraude, preciso autenticar para evitar fraudes. A gente acabou transformando isso praticamente numa vantagem competitiva, porque o site e o gateway são, depois que está pronto, tem muito trabalho, etc, e muito dinheiro para deixar ele pronto. Depois que ele está pronto, para você escalar e ganhar volume ali, é uma questão tecnológica basicamente, é aumentar a largura de banda, é uma questão só de quanto de dinheiro você põe. Agora, quando você fala da gestão de risco e do picking-backing, que acho que é um negócio que você vendeu, são dois processos que estão sob o seu controle e é onde você pode fazer diferença. Perfeito. Conseguindo decidir rápido. Renato, uma outra coisa que sempre me chamou a atenção é que às vezes as pessoas acham que gestão de risco é dizer se a pessoa tem crédito ou não. Sim, boa. E crédito é uma coisa e gestão de risco é outra coisa. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Quem tem um relacionamento com o dono do cartão é quem emitiu aquele plástico. Então, o banco emissor, quando te dá um cartão de crédito, ele já fez análise de crédito ali. Quando você vai usar esse cartão na realidade não presente, você precisa validar aquela compra em relação à autenticidade do comprador. Não se ele tem crédito ou não. Não se ele tem crédito ou não. Se o CPF dele tem restrição financeira ou não. Exatamente. Não tem conexão nenhuma. Nesse processo de autenticação, eu trabalhar com conceitos de concessão de crédito. Um outro conceito importante que também gera confusão é, ah, eu tive uma fraude com um determinado dado ou um determinado grupo de dados, então eu não quero mais vender para nenhum dado. Tipo o endereço. Eu morei agora, nos últimos anos, eu morei em Brasília. Sim. E agora eu cheguei em São Paulo e aí onde eu moro tem, por exemplo, duas contas em atraso, dá com gás, por exemplo. Sim. E aí diz, olha, não vou mais fornecer. Um minutinho só, por favor, porque eu estou chegando agora. Acabei de chegar. Acabei de chegar. Acabei de chegar e o imóvel é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. Sim. Como é que você faz isso, do você, você? É, você falou dois pontos fundamentais, né? Primeiro que a pessoa está no centro do processo. O processo de autenticar, de falar se você é você, trabalha com valores muito íntimos nossos, né? Então eu estou começando uma relação com o estabelecimento comercial, com o e-commerce ou com televendas, e aquele estabelecimento vem e fala que eu não sou eu. Isso deixa nós, clientes do outro lado, né? O consumidor, pia da vida. Com certeza. Você investiu seu tempo, sua energia para construir aquela experiência de compra, ele vai falar que o senhor não é você? Não dá. Não vale, você não volta mais. Você não volta mais. Não volta mais. Você vai escolher uma outra loja que está um clique para você comprar em outro lugar. Exatamente. Então esse é um ponto muito importante que o escopo trata de um tema delicado, que é a identidade das pessoas. E o segundo ponto é que a identidade da pessoa no mundo virtual, principalmente, ela é composta por um conjunto de dados. Então eu não posso falar que porque aquele endereço teve um problema, eu não quero vender mais para aquele endereço. Cada tipo de dado, e o endereço é um exemplo... Ou por aquele telefone que já teve problema. Exatamente. Tem um tipo de comportamento. Então aquele endereço, quando alguém, por exemplo, alugou aquela casa para servir de espaço para receptação de fraudes, é um endereço altamente crítico. Mas passados X tempo daquele processo, ele já desalugou, veio outro morador e está morando lá. Como é que a gente faz para entregar para aquele endereço? Como é que eu faço para proteger o bom cliente que teve o seu dado roubado? Isso é importante? Mantendo esse cliente... Você valoriza o bom e não o ruim. Sim, exatamente. Porque você precisa manter o bom cliente com capacidade de compra, ou seja, liberando os pedidos dele. Sim, sim. E sempre você está falando de um conjunto de dados que alguém teve acesso a dados de uma pessoa que é ela mesma e é uma pessoa normalmente idônea e usou aqueles dados misturados com dados de fraude para fazer uma tentativa de golpe. E aí a gente construiu um conceito que se chama GAP, que é a gestão de alertas para positivação. Ou seja, a gente contraindica negar pedidos automaticamente. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, se for só pelo dado, só pelo dado, nem cru. Você não tem elementos. No formulário de cadastro, você não tem elementos suficientes para negar uma transação. Normalmente, o investimento de um processo mais apurado vale a pena para que você possa converter aquele cliente. Sim, sim. Ao invés de por pressão de tempo, de querer decidir rápido, ou por questão de investimento, você fala, não, eu não vou olhar. Eu já quero negar todos que tenham algum histórico de comprometimento. Você deixa isso numa caixinha negra e com esse aqui eu não faço mais negócios. É, é uma atitude que não faz sentido econômico, que traz um diferencial grande também. A gente tem histórico, por exemplo, esse conceito, a gente construiu ele junto com o mercado, mas hoje, de dados comprometidos, a gente consegue vender de 10% a 15% a mais. Uau! Imagina para um varejo que você fala, olha, você quer vender 15% a mais de pedidos que normalmente você negaria? Com segurança, o que é mais importante. Com segurança. Com segurança. Exatamente. Renato, fala um pouquinho, eu sei que vocês trabalham, eu gostei dessa coisa do valorizar o bom. A gente quando fala de segurança, a gente só lembra das coisas ruins, né? E a gente esquece do bom. A maioria é boa. Fala um pouquinho sobre isso. A maioria é boa. É um negócio que parece simples, né? Mas ele carrega um conceito e uma forma de fazer que tem um impacto muito grande por diversos motivos. Primeiro, porque a maioria realmente é boa. A gente normalmente encontra o varejo, a indústria de telecom, vindo nos procurar, falando, putz, eu preciso resolver a questão da fraude. Só que a fraude, para te dar um dado de mercado, em média no e-commerce é 3% das transações de tentativa. Ou seja, você está falando em pensar, em processos, para mitigar o risco médio do mercado de 3%, que se impactar naqueles 97% de bons clientes, você está fazendo um péssimo negócio. Com certeza. Porque se todo mundo busca facilidade, a maioria é boa, serve para que a gente lembre que o processo precisa ser limpo, que o processo precisa ser rápido e que a gente precisa respeitar o bom cliente. Porque se eu estou no telefone com você, ou se eu tenho algum processo de autenticação que eu precise fazer algum tipo de intervenção que você interaja comigo, se você, consumidor, perceber que eu estou desconfiando de você, na condição de varejista, É muito ruim. Isso gera um desconforto. Muito grande. Muito grande. E muitas vezes, esse contato, essa interação, é o único contato que o consumidor vai ter com a loja. Porque como o processo de e-commerce está todo fechadinho para ser online e, na maior parte dos casos, bastante rápido. Sem esse contato humano. Sem contato humano nenhum. Quando isso acontece, é a única hora que você vai ter contato. Então, nessa hora, você precisa ter muito foco no bom, que é um desdobramento da maioria boa, né? Você precisa estar procurando vendas ali. A conversa é pelo bom, não. É da construção. Exatamente. Da construção e não da exclusão da pessoa. Exatamente. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Isso faz diferença no resultado, né? Toda diferença do que a gente está falando. Aqui vocês fazem uma coisa que é comum a gente usar a expressão gestão de risco. Sim. Eu sei que vocês têm uma coisa que é mais além. Eu costumo dizer que no Brasil a gente não tem uma cultura de prestação de serviço tão bem desenhada, bem estruturada. As pessoas, às vezes, se identificam como prestadores de serviço, mas a prestação de serviço tem uma cultura por trás disso. Eu queria que você falasse um pouquinho por que vocês escolheram, ao invés de falar só gestão de risco, né? Mas vocês usam uma expressão que é gestão de nível de serviço. Que eu acho que faz toda uma diferença na hora do que você, de fato, atender o cliente. Tudo isso que você está me falando demonstra um profundo respeito pelo consumidor. Sim. Isso é muito bacana. Como é que é essa coisa? E pelo caixa do varejista também. E pelo caixa do varejista, que é importante, né? É importante ter essa coisa. Essa história, eu acho interessante porque a gente foi construindo, junto com o mercado, jeitos de fazer a gestão de risco. Então, lá no começo, lá em 2001, a gente entregou um software para alguns varejistas, que representavam a parte do economista à época, e eles começaram a usar aquele software. Beleza. Em um dado momento, eles falaram assim, olha, eu não posso eu ficar pilotando regra desse software. Esse negócio de regra não resolve a minha vida. Porque se eu uso regra, eu desvio demais, desvio de menos, eu quero um score inteligente. Eu quero uma metodologia estatística para me dar uma pontuação de propensão à fraude. E aí a gente fez esse score que já melhorou o modelo. evoluímos e pegamos esse score que a gente desenvolveu para a Americana, assim como um acordo com ela, e colocamos isso no mercado. Ou seja, a gente passou em 2005 a compartilhar dados que deu uma sensibilidade maior ainda para esse score. E continuávamos, prestando serviço, entregando para o varejista, uma plataforma, um score, uma série de ferramentas tecnológicas. A gente tem desde 2005, 2006, geolocalização VIP e uma série de outras coisas. Que a gente entregava tudo o ferramental para o varejo. Mas na hora que a gente já viu o resultado daquilo, a gente percebia que estava faltando alguma coisa ali. E aí eles começaram a demandar da gente. Falaram, olha, você já me deu aqui a plataforma o score? Dá uma mesa de análise também. Porque aí o seu analista, você pode treinar, você pode ter uma série de atividades para que esse analista fique mais sensível, mais especializado. E aí a gente falou, beleza, vamos fazer isso. Colocamos também à disposição o analista. E aí passamos a vender isso em 2007, como finalzinho de 2007, a gente já tinha mesas, mas plataforma. E percebemos que isso não resolveu o problema. Por quê? Porque não adianta entregar a ferramenta, entregar a análise manual, se você não tem alguém olhando o que importa ali, que são os indicadores. E aí que nasceu esse conceito. Interpretando esses indicadores, porque tem que traduzir isso. Traduzindo e alcançando, né? Porque é como se fosse uma política de metas. A gente tem na operação, por exemplo, o controle estatístico do processo, que vai dar para a gente uma visão indicador por indicador do que está acontecendo naquela operação. Então, um indicador, por exemplo, quantidade de pedidos. A quantidade de pedidos no e-commerce, ela pode variar muito. Dependendo do item. Dependendo do item, dependendo da época, da promoção. A gente já tem algumas datas que são comuns, mas você pega lá as promoções de começo de ano. Você vem numa tocada de X pedidos por mês. E aí, por dia ou... Sim. E aí, numa dada semana, você faz a promoção do saldão. E a gente já teve casos aqui que o saldão triplicou o volume de pedido diário. E aí, como é que você atende isso? Se você tem... Verdade. Uma capacidade instalada de decisão, que é para X ou X, 20% a mais X. Então, lidar com essas variações dos indicadores, quando você tem variações de volume, variações de ataque. Você tem uma operação que não tinha muito ataque, de repente ela começa a ser muito atacada. Como que você mantém a perda baixa? Como que você mantém o tempo de resposta? Sem esquecer que a maioria é boa. Exatamente. Sem esquecer que a maioria é boa. A gente tem que entender. Bacana. Então, essa combinação de indicadores mostrou uma coisa muito importante para nós. Que a gente, mais do que plataforma, mais do que um monte de tecnologia, mais do que a mesa de análise, o que a gente precisava entregar para o varejista era a responsabilidade pela resolução do problema. Era falar, primeiro, o foco não é a fraude. A fraude a gente já resolveu lá em 2005, quando a gente botou um modelo estatístico de mercado. O problema é quão rápido e de maneira quão limpa eu consigo entregar para o meu bom cliente aquele pedido. Sim, se ele aliar isso, na operação dele faz toda a diferença. Sim. E o segundo ponto é que esse equilíbrio de indicadores é um equilíbrio matemático. A disciplina da matemática é que cuida só disso. Ou seja, eu preciso equilibrar indicadores de marketing, que são quanto eu vou aprovar, porque não ter fraude é bem fácil assim, é só você não vender. Não vender. Você está sem fraude. Então, eu preciso saber o quanto eu vou aprovar. Sim. Quanto isso vai me gerar de perda, para manter a perda baixa e controlada. E ao mesmo tempo. E aí é outro indicador de marketing, né? Sim. Quanto tempo eu demoro para decidir? Faz toda a diferença. Porque na agilidade do e-commerce, a decisão rápida faz muita diferença. Faz toda a diferença. E quando eu consigo focar no meu bom cliente, eu entrego muito rápido para a maioria dos meus bons clientes. E isso vai me deixar um consumidor feliz na ponta. E por fim, o último indicador que você vai equilibrar é o custo. Então, você tem dois indicadores de viés financeiro, que é, que são a perda, ou seja, uma perda baixa e controlada, e o custo. O menor investimento possível para o resultado esperado. Perfeito. E do lado do marketing. Quanto eu vou conseguir aprovar e em quanto tempo eu vou conseguir decidir. Ou seja, casar esses elementos com o processo de venda que seja o mais limpo possível, foi o que a gente... Encontrou para criar esse modelo e comportar tudo isso. Exatamente. Perfeito. É o que a gente empacotou e chamou de Gênesis. De Gênesis. Que é gestão de nível de serviço. Ah, eu queria que você falasse um pouquinho dos Gênesis. Mas essa coisa dos Gênesis, acho que é melhor que é desenhar. Por incrível que pareça, esse é melhor desenhando, tá, pessoal? É muito rico, não é porque não vai entender não, é porque é melhor desenhando. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que é o Gênesis. A gestão que pressupõe a combinação das ferramentas, tecnologia, a mesa de análise e a combinação disso para monitorar indicadores, estava muito focada no risco. E na verdade ela deveria estar focada nas pessoas e no prazo de entrega, que é o nível de serviço que eu estou acordando com o meu consumidor final. Perfeito. Então o desejo, sempre que a gente começa a falar em alguma operação de gestão, é sempre querer o máximo com o mínimo possível. Tá, é mais com menos. Sim. E aí você tem indicadores importantes que estão do lado do marketing, ou seja, eu preciso vender. O jeito mais fácil de não ter fraude é não vender. Perfeito. Então esse indicador de aprovação para nós é um dos mais importantes, porque eu preciso vender muito. E eu preciso vender muito mantendo uma perda baixa. baixa e controlada. Porque quando eu tenho uma perda baixa, eu torno a operação viável. Se eu tenho uma perda baixa demais, eu torno a operação mais cara e mais lenta. E aí a gente fala dos outros dois indicadores, né? Porque de um lado eu tenho um bracinho que puxa para o marketing, que é eu preciso vender muito e eu preciso aprovar rápido. Então eu preciso decidir bastante rápido e do lado financeiro, eu preciso manter o meu custo baixo. Então o que a Gênes se propõe a fazer é encontrar o equilíbrio desses indicadores. Porque existe um equilíbrio que é o mais eficiente ali. Para te dar... Para cada cliente. Exatamente. E aí você chegou no ponto final que explica a Gênes, que é a essência do BPO com responsabilidade. É conseguir aplicar a sua estratégia com a nossa gestão. E aí você dá um norte para nós e fala assim, olha, o indicador mais importante para mim é a aprovação. Eu quero vender muito. Tá ok. Então vamos trabalhar para que todos esses indicadores convertam para uma venda maior. Ou não, eu tenho um problema de tempo. Eu preciso decidir muito rápido. Com uma perda controlada. E aí você vai controlando esses indicadores para chegar no resultado final. Perfeito, Gustavo. Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, depois desse desenho acho que ficou mais fácil entender todo o diferencial que você pode agregar no e-commerce. Você pode agregar de fato no que é que você está fazendo na sua operação. Isso é um benefício. Não é um custo. Tem toda uma inteligência por trás. Então, Renato, para agradecer, a gente quer finalizar. Tem as últimas palavras, né? O que você deixa de boas-vindas aí para os nossos acompanhantes, digamos assim, né? Que tem aí pelo Brasil afora. O que você pode agregar, o que você pode sugerir, né? Depois de tanta coisa boa. É, bacana. Você é você. Eu sou eu. Eu já descobri. É. E eu acho que se tem uma mensagem de resumo disso, né? Ela está muito ligada ao atendimento que a gente dá para o nosso bom cliente. Ou seja, pensar o processo de e-commerce de maneira focada no bom cliente para que seja rápido, para que seja fácil de comprar e mantendo, através do uso desse conceito da Gênesis, o melhor equilíbrio financeiro para que o negócio faça sentido para o varejo. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso. Bacana. Renato, muito obrigada. Este foi mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Até a próxima. A gente se vê na semana que vem. A gente se vê na semana.